Agora vai pra pala, vai pra pala... Mas vai pra pala, pala! Vai pra pala na Wanda, mano! Se sabe lá, tu vai toloando agora, mas não sou rosa? Não é que isso está sendo salvo pra armar o pedő... Erii... O seu autor não tôm mais Puxa pra lána o meu Apoio èriu... Música Música Eu tenho, liberação de amor O sangue vai pegar a corte, a manhã, vai! O sangue, o sangue, o sangue O sangue, o sangue, o sangue O sangue, o sangue, o sangue A alma, a alma, a alma, a alma E senti exatamente bem São que eu sou esperança Como falar você sobre a vida É o nosso momento É o meu primeiroamento Já tenterei É o meu segundo momento Ou psychic Nãoouterar É o nosso momento O que você não faz? Eu quero sentir saudade, me podendo, porque eu sei o que é que eu vou fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.